Comprei uma coleção pra beat da Christian Dior Posso ser o homem da sua vida ou posso ser o pior É que eu tô na minha correria, hoje eu não tenho tempo Não venha me encolgar postura se você não tem E hoje o meu rolezinho é de Panamira Eu tava atravessando a barra de plana a guia inteira Será que eu tô na vitrine com várias modelos? Um marco de bronzeado que diz o cabelo Pra que tu quer saber meu nome? Chama de teu homem A pa que ele que só te bota e some Cara de bolado Sempre estiloso Dez horas fudendo ainda continuo cheiroso Puro do maciço Olha minha corrente Cara tatuada, grilho no dente Voando na orla Duzentos por hora Ela tá quicando a pista nem tem quebra-mola Meu Deus, eu sempre quero que me faz bem Uma Glock no banco da minha ban Enfilhando uma lote com a minha gan Jogo todas essas notas na minha design Mandado não passar batido Tô fudido Briga com o capeta só tu não tretar comigo Men's street é violenta Sou psico Trinta e três artistas A R20 é fora de Não, mano, descarrega o pente Se vê o Corolla Eu tô com a placa tampada no pé 12 mola Eu ouço muito comentário Sua filma é foda Tem uns comédia que não gostam Mas as mina adora Com esse cabelo eu canto love Não sou de javan Mas tu é comedor de prima Eu comedor de fã É só botar o nome na lista e me esperar na van Falar que minha voz acredita e que isso é um sonho Dentro na minha cara eu tô na contramão Fuma no 70 tipo 10 pulmão Pra andar comigo tem que ser purão É sempre o dobro de vadia pra cagar e rama Os holofotes não me engana Esses VVS vem da lama Garrafa de rei nesse bucana Vim de outra semana Só não tira foto com quem banca Não explana, eu sou novinho da lancha Meu Deus, eu sempre quero que me faz bem Uma Glock no banco da minha ban Empilhando uma lote com a minha gan Jogo todas essas notas na minha dance Comprei uma coleção pra beat da Cristiane Dior Tentei seu homem e dou sua vida porra por pior Eu sempre tô na correria, lá no movimento Cantando o seu melhor daqui, ouviu em treinamento E ontem foi só rolezada lá em Cajain Eu já nem passo, mas a marcha ela passa pra mim É só mandar o endereço, eu tô me notando aí Já separa dois amigos, eu tô levando o bim Pra quem tu quer saber meu nome? Chama de Bradog Aquele que te come, eu vim do rock Rap bem trajado e cordão brilhoso E meu cabelo tá nevado, mas não sou gohan Mas tu é comedor de prima, eu comedor de anã É só dar um salve na DM lá do Instagram Se eu não tiver lá no vilão, vou tá lá no xamã Pra quem tu tá querendo fama? Esse rap fraco não me engana Mas já sabe que teu pai tem grana Monk Norte prancha Ela pede pra sentar na tocha Rebolando por novinho da lancha Meu Deus, eu sempre quero que me faz bem Uma Glock no banco da minha bem Enfilhando uma lote com a minha gang Jogo todas essas notas na minha jam Mas já sabe que teu pai tem grana Eu sempre quero que me responde Eu sempre quero que me glitter Que você sentimenta Vamos lá.